Opa, estamos de volta e você que está nos assistindo, anda meio sem paciência, ficar fazendo a barba todo dia, é meio chato, não é? Caçando aquele montão de dinheiro com lâminas de barbear, machucando o seu rosto. Então, se você gosta de deixar sua barba e bigode a paradinhos, seu cabelo bem cortado, eu tenho o lugar ideal pra você. É o Menha Barbershop, uma barbearia com temática esportiva, ambiente climatizado, estacionamento pro seu carro e barbeiros profissionais, brasileiros e estrangeiros, que são mestres especializados nos mais modernos estilos de barbas e cabelos. É, aproveite, porque se você também gosta de basquete, meu amigo, a Menha Barbershop tem um ambiente exclusivo pra você, ó, treinar uns arremessos e se descontrair também. É muito legal. Conheça você também, a Menha Barbershop, que fica no Jardim Satélite, em São José dos Campos. Você de todo vale pode vir conhecer. O precinho, ó, cabe direitinho no seu bolso e não é necessário agendar horário, tá bem? Então anote aí o WhatsApp deles pra você conversar com eles. É o 981-97-2190. 981-97-2190. Pode mandar mensagem lá, que eles te explicam direitinho, no Menha Barbershop, que também corta o cabelito e a barbita de Antônio Carmo. Sim, para o Mútil. Lá tem o Juan, torcedor do Barcelona, grande espanhol, ali o irmão dele, o pessoal que tá trabalhando muito lá. Um abraço pra eles todos. Show de bola. Vamos falar um pouquinho de Olimpíada, porque a nossa equipe de reportagem conversou com o medalhista olímpico em Barcelona e comentarista do Band Esportes. O Marcelo Negrão, muito querido, e durante o evento que inclusive foi realizado em Campos do Jordão, o ex-atleta falou da expectativa das medalhas para o Brasil no Rio de Janeiro. Confira aí. Faltam cerca de três semanas para a Olimpíada e entre as modalidades em que o Brasil mais se destaca está o vôlei. Por isso mesmo, eu converso agora com o Marcelo Negrão, ex-atleta de vôlei e também comentarista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, do Band Esportes, sobre a expectativa para esse que é o maior evento esportivo do mundo. Marcelo, o Brasil já pode sonhar, tem condições de sonhar com o ouro no vôlei feminino e no masculino também? Bom, com certeza, o vôlei está muito bem, o vôlei hoje é uma referência, a gente tem o vôlei, como todos os países gostam de jogar com vôlei brasileiro, seja masculino, feminino, vôlei de quadra e vôlei de praia, para saber como que está o seu nível hoje. Independente do resultado, ali eles vão ter uma análise perante os outros países, como que realmente precisa treinar, como que precisa melhorar. Então, o vôlei hoje é uma referência muito grande, a gente está muito bem preparado, acabamos agora de ganhar o Grand Prix feminino, mais um belo título aí para as meninas, o Zé Roberto comandando, ou seja, três semanas que estão faltando apenas para a Olimpíada, a gente já está vindo com o título aí, né? Então, o vôlei realmente está muito bem. Quais são os principais adversários do Brasil, tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de quadra? Por incrível que pareça, nessa Olimpíada em particular, lógico que tem os grandes países, como Itália, Holanda, Rússia, mais os Estados Unidos, em todas as modalidades, e eu estive conversando com muita gente, sendo hoje comentarista do grupo Band, a gente tem a possibilidade de fazer lá no Band Esportes os campeonatos europeus, o campeonato da Liga também, europeia, então eu consigo ter uma noção muito bem de como estão as jogadoras, e as americanas estão vindo com tudo, tanto no masculino como no feminino, no vôlei de praia é a mesma coisa, o que se corre aí nos corredores, os boatos, é que nessa Olimpíada, eles estão vindo em particular muito fortes, principalmente no vôleibol, então vai ser uma grande equipe a ser batida também. Como driblar as dificuldades, então, tirar essa pedra do sapato dos brasileiros? Ah, eu acho que o pensamento positivo, o fato de estar jogando aqui no Brasil é uma coisa muito boa, já ajuda demais, a torcida a favor vai ajudar demais, porque vôleibol dentro de quadra a gente tem de sobra para ganhar, então esses fatores externos aí, por incrível que pareça, pode ser que não, mas acaba pesando no final, e a gente está levando essa vantagem por estar jogando aqui em casa. O Wallace, Eder e o Lucarelli são atletas consagrados no vôlei de quadra, acho que eles podem realmente fazer diferença aí nessa edição dos Jogos Olímpicos? É o que a gente espera, não só ele, como o Bruninho, o Lucão também, grandes jogadores, o Brasil está muito bem, como eu falei, representado hoje no vôlei de quadra, grandes estrelas, jogadores altos, fortes, a gente é hoje, como eu falei, uma referência no vôleibol mundial, então eu acredito que eu não posso afirmar a medalha de ouro, porque é um jogo só, é uma final só, é um único dia, tudo pode acontecer nesse dia, mas com certeza, isso aí eu afirmo sim, assine o embaixo, o Brasil vai subir no pódio. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação. Mayara Gouveia, de Campos do Jordão, para o programa Os Donos da Bola. Obrigada, Mayara. E o Marcelo Negano servindo muito bem, Antônio Carlos? Ele falou aí dos Estados Unidos, ele conhece muito mais do que a gente, né, e o Bande Esporte transmite vários campeonatos e ele tem razão. Seleção norte-americana, tanto na quadra como na areia, vem para arrebentar. Teremos grandes duelos. Rafa, Rafa, de Ilha Bela, um beijo para você estar ligado no programa e vai estar nos Jogos Regionais também. Um alô para todo mundo, um agradecimento para todo mundo que nos acompanha, amanhã a gente volta meio dia e meia. Tchau, Carmen. Tchau, canalinha. Tchau. Tchau. Bito.